E aí galera, beleza de nato com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui, o negócio é o seguinte, há muito tempo que eu não reajo a mods gráficos e vamos ver aí se tem alguma novidade, me parece que sim, em 2022 que a nossa série, assim será o GTA 6, caso os gráficos, certo? Então vou mudar o play aqui, lembrando que o vídeo original tá na descrição e olha só essas fotos ultra realistas mano, do mod mano, aí ó, se quiser apoiar o mano, o... Cara, essa música aqui, eu ouço ela em quase todos os vídeos aqui, vídeo de futebol, vídeo de... Acho que ela não tem... deixar baixinho aqui, ela não tem direitos autorais, mas os caras colocam... Bonito mano, a luz né, tá bem brilhante o jogo... Eu tô assistindo em 4K, mas sempre falo, meu monitor ele não é 4K, ele não vai conseguir captar a realidade... É... É... Toda a qualidade que tá no vídeo, mas... Se você tiver uma TV aí, um monitor 4K, é só você clicar no link abaixo do vídeo original. Olha a chuva mano! Aí a japonesinha... Olha! O que é esse? Um Audi... O modelo é novo hein mano, você nunca vai ver não... Audi com essa frente aí né, toda... Preta né, estranho... Tem cara de traseira de aqueles carros... Sei lá, tem cara de carro elétrico, eu não tô ouvindo o barulho do carro... Parece que é elétrico... Tendência vai ser essa né, do carro elétrico... Bonita chuva hein mano... Brilha pra caramba né, no... Perninha bem fininha né, bandeiro gigante... Tá... Tá uma... Panameira né... Pan... Panameira... Sei lá o nome dessa... A parte Panameira... É assim que fala... Caramba, tá rápido esse carro hein... Nossa, o cara bateu bem na polícia... Cara não né, a menininha... Eu não sei porque ele gosta desse tempo... Sempre tá nublado assim né... O cara que... Faz esses vídeos... Ele sempre deixa com o tempo nublado... Não sei porque... Consegue captar melhor o... Gráfico... Sei lá né... E tu velho... Hum... Olha aí... Quando de fato sair a nova versão... Aí eu não sei né... Porque do PC cara... Sempre tá mais a frente do console... Não sei se vai ter uma melhoria... Gráfica aí pro PC... Vai no... Não acho que não né mano... Porque... É... O PC é bem melhor que o console né velho... Tá no uso lá... Console né mano... Mas como vai sair a versão aí do... Eu acho que essa versão do Playstation 5 aí... De GTA 5... Eu acho que ele vai tá... Tipo... Que nem a do PC é hoje... Eu acho... Em opinião mas... Pode tá um pouquinho melhor mas... 60 FPS né... Eu acho que não tem no PS4... Na verdade não tem né... Nem sei se no Playstation 4 Pro tem... Vai ter o... Aporte pro 4K e o... 60 FPS né... Eu acho... Olha o cara... Que louco mano... Nossa... Parece a traseira do Veloster né... Mas é um Aston... Aston Martin... Bonito hein velho... Olha essa traseira do Veloster... Tetinha aí... Traseira baixinho... Tá bonito hein mano... Olha os pingos na tela velho... Descendo que louco... Olha os pingos na tela velho... É a nossa querida... Japan... A máquina que ela vai pegar... Ferrari... Tem uma mão de Rover... Olha aquele ali... Esse é a Ferrari né... É... Ferrari... Tá tomando chuva querido... Olha os pingos da água ali mano... Lá embaixo... A Ferrari mais clássica que tem... É essa daí né... 400 e alguma coisa... Eu acho... O nome dela... Parece que ele tem uma Ferrari dessa... É muito linda velho... Ó... Esse vermelho aí... Eu não sei... Parece um... Sei lá velho... Vermelho tomate né... Sei lá... Que coisa é essa? Não tá aquele vermelho classicão né... A gente tá brilhando né mano... Esse negócio é o Ray Trace lá... Que eles falam... Vê que eu não ligo muito... Toda vez esses... Esses caras tipo... Discutindo console... Tá ligado... Aí os caras começam a falar assim... Ah... Mas o... 4K nativo... Essas coisas assim... Ray Trace... Cara... Nossa mano... Tudo nem é isso aí velho... É mesmo... É lógico né mano... Você compra um Playstation 5... Um... Um Xbox Series X... É que é o melhor dele né... Ou... No talo né... Mano... Não ligo muito pra isso aí não velho... Eu quero jogar os joguinhos... Eu quero um... The Last of Us 3... Eu quero... Jogar o... God of War... Tagnarok... Eu quero... Jogar o... Elder... Rhyme... É... Se eu quero jogar... Um... Terno... Terno... Tá ligado... É isso que eu... Eu penso assim... Tá ligado... O que mais que eu quero... Eu quero GTA 6... Eu quero... O... O... Horizon Zero Dawn... Novo... É essas paradas que eu quero mano... Eu quero o jogo... É isso que eu penso assim... Quando eu compro um console novo né... De... Qual o jogo mais... Sei lá... Um Residente... Nem que seja um remake... Aqui um remake bem feito... Não como esse 3 aí... Que saiu... E é isso... Bom... Espero que vocês tenham gostado... Que jogo que você quer... Conta aí... Se você liga pra isso... Conta aí também... E é nóis... Tamo junto... Segue no Instagram... Like... Aqui é Palmeiras... É nóis... Tamo junto... Fui... Tá parecendo até canal de futebol né... Mas não é...